Eu tô congelado, tipo glue Passei de lamba mais de cem, mano, eu fiz screw Olha só os amigos, mano, cê não é meu true Que eu tô fazendo grana, esse mês eu tô em Malibu Eu tô congelado, tipo glue Passei de lamba mais de cem, mano, eu fiz screw Olha só os amigos, mano, cê não é meu true Que eu tô fazendo grana, esse mês eu tô em Malibu E eu tô tipo um iglu, congelado no tempo Seste no estu, tô vivendo meu momento Momento, vivendo meus momentos Junto com quem tava desde o começo Seste no estu, acende um beck Anulose de chefe Flex, flex, flex Sai do chão e liga o flash Yeah, liga o flash Sete, Thiago e Pedrinho, a bunda dela já mexe Tava de passagem pelo passado Saudade de quem tava do meu lado Lotei sua casa, metem o estádio Sempre vão lembrar que Eu tô congelado, tipo glue Passei de lamba mais de cem, mano, eu fiz screw Vou lançar os amigos, mano, cê não é meu true Que eu tô fazendo grana, esse mês eu tô em Malibu Me chame de Papai Noel Hoje eu sou seu brinquedo e eu vou te dar muita sorte Hoje eu te devo pro céu Tô todo congelado, pique tipo follow note E ela quer sentar em cima de mim Sabe que a Thiago e o Pedrinho Os bico olha e pensa assim Da onde eles conseguem se deem? Do show, elas amam os flow Chuta pra nós ego E não tem como eles falarem que o nosso tom Ele não é bom, meu dom Serve de inspiração Se eles tentar, eles vão tentar E vão se deparar com o chão Down, 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 down E elas adoram, eu pago um banquete, tá? Eu tô congelando, tipo glue Passei de lamba mais de cem, mano, eu fiz screw Vou lançar os amigos, mano, cê não é meu true Que eu tô fazendo grana, esse mês eu tô em Malibu